Hum, uma pastora chocou o Brasil. Como assim? Lembra do auxílio emergencial? Ela quer o dízimo, já que foi Bolsonaro quem deu. E outra, foi Deus quem mandou a Covid-19? Como assim? Eu te conto. Fala, galera! Senta que a coisa é séria, séria, bem séria. Essa pastora aí foi às redes sociais pedir que seus fiéis doem o dinheiro que, segundo ela, foi Deus que abençoou com a Covid-19. E o presidente, o nosso presidente Jair Bolsonaro, resolveu que todos nós temos que doar parte desse dinheiro para a igreja. Como assim? Além de tudo, a gente tem que convencer nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, todos os nossos parentes e levar o dinheiro, nem que seja a força, para a igreja. Sério? Acredita? Sim ou não? Você concorda? Tem que doar qualquer dinheiro que Deus abençoou pelas mãos de Bolsonaro e doar para a igreja? Se liga no vídeo. Então, irmãs, o que eu quero falar com vocês? Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Aí eu estava pensando. Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então, agora é a hora da gente plantar, semear na casa do senhor. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Se for o seu, o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmãs, meu esposo não é crente. Ele não vai entender. Vai. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Por que, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Então, é a hora de abrir as mãos para a casa do senhor. Aleluia! Vamos plantar. Vamos semear. Eu creio que Deus vai abençoar muito o crente depois dessa grande luta. E agora vai ser a prova de Deus com a gente. Porque ele vai colocar na minha mão. Vai colocar na tua mão. E ele sabe quem vai plantar, quem vai semear com amor. Amém? Beijo. Amo vocês. Meu celular está horrível. Travando demais. E agora, você concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Todo mundo tem que sim, que doar seu dinheiro ou parte do seu dinheiro para as obras dessa mulher, da igreja dessa mulher. Sim ou não? Muita gente vai dizer que sim. Quem disser que sim, por favor, deixe seu comentário. Diz por que você acha que sim, a gente deve doar esse dinheiro, parte desse dinheiro para a igreja. Sim ou não? Será que Deus mandou a Covid-19 para nos abençoar? Será que esse dinheiro... Fiquei na dúvida. Foi o Congresso quem aprovou ou foi Bolsonaro quem resolveu nos dar, nos presentear para que a gente usasse esse dinheiro que não é nosso, que não seria nosso e doarmos para a igreja? Esse é um assunto polêmico que eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente, nesses comentários aqui abaixo, debater sobre esse assunto. É um assunto muito, mas muito, bem delicado. E eu quero saber qual a opinião de você que está inscrito no bloco social. Então curte, comenta, compartilha, detona, fala o que você quiser, mas se inscreve no canal, aperta no sininho, com certeza. Bloco social, aquele beijo. Pagaram o dízimo? Sim ou não? Do auxílio emergencial? Sim ou não? Beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.